Continuando, então, com os nossos livros de colorir. Agora eu vou, ainda na linha das ilustradoras japonesas, eu vou apresentar o meu livro favorito. Se eu tivesse que escolher entre todos os livros de colorir, todos, todos do mundo, esse aqui é o meu favorito. Ela chama Kanoko Eguza. Vou criar o nome dela para mostrar. Aqui está tudo? Ah, não, está aqui. Eguza Kanoko. Esse é um livro de 2016. Ela basicamente lançou esses. Eu acho que ela deve ter lançado mais algum outro. Acho que tem um terceiro, um recente. Mas esses são os mais famosos. O Menuet de Bonheur e o Rapisodin' The Forest. Você procura de novo, usando ou Kanoko Eguza, Eguza Kanoko, ou hashtag Menuet de Bonheur, coloring book, e pronto. Você vai ter milhares e milhares de projetos que vão citar esse livro. Eu, basicamente, nem tenho muita coragem de colorir. Eu não tinha na época. 2016, abril de 2016, eu deixava realmente para colorir assim. Nossa Senhora, quando eu tinha achado um projeto maravilhoso, inclusive eu ainda não usava as fichinhas, e eu anotava todos os lápis de cor que eu usei para colorir, para não me perder, para sempre ter o histórico do que eu usei, que lápis que eu usei. Então, vale a pena. Bom, o traço dela, ela não é, ela não ilustra com palito de dente. Ela também tem a mesma delicadeza que a Elie. Agora é sobre esses coelhinhos, né? Agora o personagem são esses coelhinhos e filhotes e animais fofíssimos. Também de uma delicadeza absurda, muito linda. Ela já traz um pouquinho mais uma dimensionalidade, né? Então, a gente pode observar através dos sentidos traços que trazem para a gente, já dão uma volumetria, né? Já dão uma indicação de volumetria. Então, a gente consegue fazer mais realísticos, se quiser ou não, né? Mas esses coelhinhos, inclusive, tem ilustradores que arrasam, parece que tem um coelhinho aqui dentro. Tem outros que colorem de um jeito muito, muito tranquilo, porque como ela já dá, ela já dá todas as indicações da tridimensionalidade aqui. Então, se você usar uma cor transparente, pronto, né? Já, você não estragou o colorido. É muito lindo. É muito, muito lindo. Existem projetos, vale a pena fazer uma busca e ir atrás desses projetos que são realmente lindos. Alguns têm poucos, pouquíssimos, eu acho que basicamente esse só, de fundo preto. Eu acho que foi uma experiência que ela fez, porque não tem muito a ver com a característica dela, esse fundo preto. E é bem característico mesmo, o desenho, a gente vai se acostumando com a ilustradora e a gente reconhece na hora, quando a gente vê. Ai, olha aí, é da Canope. É só ver esses coelhinhos, ver essa delicadeza. Ela traz alguns para a gente fazer, como se fossem uns cartões postais também, aqui atrás e também para fazer umas tagzinhas, uns ornamentos que você pode colorir e depois recortar. E aí ela não faz nada atrás, né? Justamente para não estragar o seu colorido. Então, esse é o menu, é o menuê que tem R, e esse é o episódio in the forest. A mesma coisa, a mesma delicadeza, a mesma, riquíssimos detalhes. Nossa, isso também é muito usado. Eu já vi muitos projetos onde eles usam essas maçãs, que ficam super realistas, essas frutinhas vermelhas, as pinhas. A gente pode usar, inclusive, imagens mesmo para ir buscar as cores das pinhas, das maçãs, das laranjas, das fatias de laranjas secas, de ráfia, né? Dá até para ver aqui. Eu até consigo imaginar algumas imagens que a gente acha para poder ir buscar inspiração para colorir. Realmente, eu tenho bem poucos, quase nada. Acho que eu tenho duas só ilustrações dela. Veio do Japão mesmo. Enfim, é um livro maravilhoso, lindo, pelo menos o meu. Eu me encantei, logo de cara, porque foi um dos primeiros que eu vi que tinha essa riqueza. Eu estava acostumada com os da Johanna Bespo. E aí, de repente, eu vi essa delicadeza, me encantou de um jeito que até hoje eu sou apaixonada. Pode até ter em livros mais bonitos, ilustrações mais bonitas, mas para mim é imbatível. Ela é imbatível. Eu sou louca para ir para o Japão só para ver se ainda tem mais livros dela, que às vezes fica por lá. Às vezes a gente nem chega na Amazon, muitas vezes. As coisas do Japão são mais difíceis de chegar. Então, essa está aqui na minha lista dos preferidos. Depois eu quero que você me conte também se você já tem livros preferidos para me contar. Valeu. Então, você pode ficar bastante limpia.